Buenos dias, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa classe? Librozinho nas manos, perfeito. Semana começando, vamos que vamos? Isso mesmo. Bom, hoje nós vamos começar, então, corrigindo as duas últimas páginas que o maestro pediu, tá bom? Que era a página 127 e 129. Vamos lá? Na 127, vocês tinham que colocar aí aonde que era o e-mail e aonde que era o endereço, tá bom? Então, a alternativa A aí, né, é o quê? É um e-mail. Ficaria assim, ó, anamaria, o quê? Arroba, yahoo.com.es Então, anamariag, né, arroba, yahoo, ponto com, e o quê? Ponto e-s Esse S quer dizer que é Espanha, tá bom? Por exemplo, a gente não usa, assim, tal.com.br O último, então, o BR refere ao Brasil. Esse S é Espanha, tudo bem? B. Então, o B aí na carta ficaria. Senhora Ana Maria Gomes, Cali, príncipe de Viena, 294. Barcelona, Espanha. Vamos repetir? Senhora Ana Maria Gomes, Cali, príncipe de Viena, 294. Barcelona, Espanha. CEP, 3, 4, 5, 6, 0. Perfeito. Na página 128, vocês tinham o quê? Vocês tinham um texto, né? Escute e ler essa tradução ao espanhol de um poema do escritor Fernando Pessoa. A continuação, ler o original escrito em português, tá? Que se chama Todas as cartas de amor são ridículas. Aí vocês tinham que responder a página 129, né? Então, vamos lá, 129, 2. Leer, uma vez mais, os últimos versos do poema em duas línguas. Prefere, preferentemente, em voz alta. E contesta as seguintes perguntas. A. A versão ao espanhol mantém o ritmo e a musicalidade do texto original? O que vocês acham? É uma resposta pessoal aí, né? Aí vocês tinham que colocar o quê? Na verdade, o ritmo aí dos versos, esse sonido, né? Ele permanece, só que tem algumas partes aí que tem que mudar para dar sentido, né? B. Os versos têm ele mesmo significado em as duas línguas? Tem sempre o mesmo e não mudou nenhuma palavra? Uma resposta pessoal também. C. Fora dos padrões, fora dos padrões comuns e que causa espanto ou riso, esquisito, extravagante, excêntrico. O que significam esdrújolas e esdrújolos em os últimos versos do texto em português? E aí, o que ele está remetendo? Muy bien, Maria Maravillosa. Significa esquisito, extravagante, excêntrico. Tá? Então, significa esquisito, extravagante, excêntrico. D. Agora, observa o significado da palavra esdrújoló em espanhol. Tá? Então, vocês viram lá esdrújolo, né? Em português, agora é esdrújoló em espanhol. Esdrújoló. Uno. Palabra que leva o acento prosódico na antepenúltima sílaba. Por exemplo, cáscara, mágimo, oráculo. Como podes observar, em espanhol, a palavra esdrújoló no tiene sentido de raro, excêntrico. Se hicieras la traducción desse poema de Fernando Pessoa al espanhol, qual destas palavras utilizarias em lugar de esdrújoló? Aí vocês tinham que assinalar, também é uma resposta pessoal. Excêntrico, estranho, insólito, extravagante, peculiar, inusual, extrafalário, singular, inusitado, raro, curioso, extraordinário. Tá bom? Bom, vamos para a atividade de hoje. Vocês vão lá para a página 131, tá? Na página 131. Na página 131 vocês vão colocar a la ficha, tá? E aí nós vamos começar, o maestro vai começar explicando por aqui, ó. Tá vendo aqui? Então vamos lá. Lembrando sempre, né, da importância de manter este livro em ordem, tá bom, gente? Aqui vocês vão estudar sobre o pretérito plus quamperfecto. O que é este pretérito plus quamperfecto? Acompanha aqui com o maestro. É um tempo do passado que faz referência a um sucesso ocorrido anteriormente a outro sucesso passado. Ou seja, que suele expressar uma acção anterior a outra acção em passado. Por exemplo, em quando nasci, mi bisabuela ya había muerto. La muerte de la bisabuela es anterior al nascimento. Então ele aqui, de fato, acontece uma ação anterior a outra. O plus quamperfecto, o pretérito plus quamperfecto faz referência a isso, tá bom? Uma ação anterior a outra. Para formar esse tempo verbal, utilizamos o verbo haber. Lembra o verbo haber que a gente usava? Que a gente, vocês aprenderam lá atrás? Perfeito. Então, para formar esse tempo verbal, utilizamos o verbo haber em pretérito imperfeito e o verbo principal em particípio passado. Não se preocupem que no nosso plantão de quarta-feira eu vou falar sobre isso, tá bom? Só para vocês entenderem. Então, pretérito plus quamperfecto é uma ação anterior a outra, tá? Aí você tem que usar o quê? Você usa o verbo haber mais um verbo. Por exemplo, havia salido quando eu liguei, havia saído quando eu cheguei, tá? Então, havia do verbo haber salido, tá bom? Perfeito. Então, vocês vão fazer essa página, quarta-feira no plantão eu vou explicar mais sobre isso e depois a gente vai continuar. Hoje é somente lá página 131, tá? Somente a página 131. Pessoal, vou pedir, por favor, a colaboração de vocês para que todos participem do nosso plantão quarta-feira. Por quê? No dia 4 de novembro, nós vamos fazer o nosso primeiro trabalho e valerá a primeira nota do quarto bimestre, tá bom? O que vai acontecer? Nós vamos fazer aí o trabalho com o tema México, um país de muitas fiestas, né? Então, na quarta-feira a gente vai alinhar o que cada um vai apresentar. Neste dia 4, vocês vão apresentar alguma coisa do México, algo do México. Aí, lembrando o quê? Lembrando que é de pesquisa própria. Então, por exemplo, o tema é México, um país de muitas fiestas, onde vocês vão pesquisar o que vocês quiserem aí do México, tá bom? Então, vão pensando já o que vocês queiram, o que vocês têm de curiosidade aí deste país, né? Maravilhoso, tá? Na quarta-feira a gente vai falar sobre isso daí. Então, é muito importante todos participarem. Tudo bem? Somente a página 131. Oi. Tudo bem, galerinha? Anotem aí, façam aqui, prestando bastante atenção. Aguardo por todos vocês o nosso plantão quarta-feira, então. Adiós, até a próxima.